Como assim uma guerra em 2022? Nos últimos anos, a gente até se acostumou com grandes potências atacando pequenos países, com o pretexto muitas vezes enganoso de acabar com o terrorismo. Mas um conflito armado entre dois exércitos separados por uma mesma fronteira parecia coisa dos filmes e dos livros de história. Até que aconteceu. Bora tentar entender o que tá rolando? Primeiro, essa guerra tem uma raiz histórica. A Rússia nunca deixou de agir como uma grande potência mundial. Desde o Império Russo, passando pela União Soviética, ela sempre entendeu como natural ter uma área de influência para além das suas fronteiras. E dentre os países que sempre estiveram dentro desse arco, a Ucrânia é o mais importante. Com um grande território, importante riqueza agrícola, mas acima de tudo por separar a Rússia do centro da Europa, ela nunca admitiu a interferência dos Estados Unidos e das forças do Ocidente sobre a Ucrânia. Mas com o fim da Guerra Fria, nos anos 90, os Estados Unidos e seus aliados europeus viram no fim da União Soviética, no enfraquecimento político e econômico da Rússia, uma oportunidade para avançar rumo ao leste. O que fizeram por meio da OTAN, uma aliança militar criada na Guerra Fria para lutar contra o bloco comunista? Até meados dos anos 2000, vários antigos aliados da União Soviética foram incorporados a ela, como a Polônia, a Lituânia e a Estônia. Mas o que acirrou os ânimos dessa vez? Primeiro, o avanço da OTAN para incorporar a Ucrânia. Segundo, uma Rússia liderada por Putin que quer reafirmar sua força e sua identidade como grande potência mundial. A reação da Rússia ao avanço do Ocidente em seu quintal seria natural. Mas mesmo assim, Europa, Estados Unidos e Ucrânia insistiram nas tratativas de aproximação. E aí, Putin mostrou que não estava blefando ao mobilizar as tropas na fronteira e partiu para o ataque. Não dá para a gente olhar para o que está acontecendo como se fosse uma novela que opõe o bonzinho e o malvado, o agressor e a vítima. Claro que a guerra é ruim. Quem mais sofre são os trabalhadores, os soldados, suas famílias. Mas as cenas trágicas que temos visto também têm as digitais dos Estados Unidos e da Europa. Cada um desses países, inclusive a Rússia, está defendendo seus interesses, que hoje se confundem com os interesses das elites locais. Por mais que a gente queira identificar um lado certo e ficar do lado dele, a situação é difícil e não se presta análises apressadas. Enquanto os de cima brigam, os de baixo sofrem com as consequências da disputa por poder e riqueza. Mas a principal lição disso tudo é que a história é feita de idas e vindas. E da mesma forma que as elites internacionais entram em conflito entre si e a guerra volta à primeira página do jornal, a revolta e a vitória dos trabalhadores para acabar com o sistema que nos oprime em tempos de paz ou de guerra também pode voltar. Obrigado.